só ouve, só ouve vambora que coisa linda sejam bem-vindos senhores a mais um a mais um vídeo no canal do turco estamos aqui com um velho conhecido do canal mas que há muito tempo eu não gravava há muito tempo eu não aparecia por aqui calma o R Factor 2 eu nem planejava gravar um vídeo hoje mas quando eu vi essa combinação meu querido eu parei tudo que eu estava fazendo para vir aqui no simulador compartilhar essa experiência com vocês porque isso aqui não é mais nem um simulador é uma experiência a gente está com duas pérolas aqui uma da indústria automobilística mundial um dos ícones do setor no século XX e uma das pistas mais sensacionais que eu já tive o prazer de brincar nos joguinhos de corrida que a gente vai experimentando ao longo dos tempos e que vão nos marcando essa pista aqui meus amigos é Crystal Palace uma conversão maravilhosamente feita pelo Mother The Big pelo R Factor 2 ela é originalmente foi originalmente feita pelo Grand Prix Legends e era uma das únicas pistas nossa senhora eu jamais ia conseguir fazer isso na época por exemplo uma das únicas pistas do Grand Prix Legends que eu conseguia ser relativamente competitivo porque primeiro porque eu nunca fui bom nem naquela época muito menos muito menos naquela época nem agora e eu não tinha um bom volante que me desse toda a precisão que o Grand Prix Legends necessitava além disso meus amigos a gente está aqui com um dos carros mais sensacionais do século XX o BMW 2002 TII uma das coisas mais maravilhosas que já foi feita sobre quatro rodas esse carro ali também só era muito legal porque ele foi feito a partir da ideia de dois engenheiros da BMW que tinham uma versão anterior a esse carro aqui o 1600 eles eram um dos únicos donos de 1600 2.0 nem faz muito sentido chamar o 1600 ter um carro que tem 1600 no nome de 2.0 mas enfim eles tinham e eles acharam que valia a pena fazer um 2.0 esportivo desde a sua origem e daí saiu o BMW 2002 aqui não tem nada a ver com o ano de fabricação muito pelo contrário o 2002 começou a ser desenvolvido no final dos anos 60 se eu não estiver enganado e foi lançado para o grande público oh meu Deus em 1970 e pouquinho acho que ele foi fabricado até 75 posso estar muito enganado mas eu acho que é isso e aí que é o seguinte nossa senhora enquanto eu vou apanhando aqui não reparam e aí que é o seguinte ele é derivado diretamente do 1602 o carro que por sua vez é derivado do 1600 e por que 1600 1602 porque o 1600 seguia mais ou menos a tradição da BMW de sedãs 4 portas embora ele já fosse um hatchback ele tinha 4 portas e aí a montadora alemã quis lançar um carro mais jovem um carro mais esportivo de duas portas só mas compacto embora eu acho que o termo compacto não era usado na época de duas portas e aí saiu o 1602 o 2 no final justamente diz respeito a essas duas portas que o carro tinha como o 2002 é um derivado desses dois carros anteriores ele acabou tendo o 2 no final também mas não há nenhuma versão desse carro em 4 portas ele é um esportivo desde a sua nascença até o final da vida ele nasceu esportivo conquistou as pistas e morreu esportivo o primeiro T do nome dele de T e I é porque é um carro turbo e porque também é um carro turismo é um turismo ai errei errei o primeiro I vem de International e o segundo I vem de Injected ou Injetado ó BMW Tuning na frente aqui era muito comum essa essa pintura nos carros de competição da BMW sejam oficiais ou não ele apareceu em vários carros que corriam em corridas de longa duração por exemplo umas pinturas bem legais aqui também não tem várias muita diversidade mas tem umas pinturas bem icônicas da marca e aí meus amigos aí que nasceu essa maravilhazinha que são 175 cavalos de potência só entre aspas mas não é um carro que que prima ai nossa olha errei mas poderia ser muito pior ele não ele não é cara eu coloquei 110 de dificuldade aqui não sei por que que eu fiz isso não sei por que que eu faço isso comigo ele não é um carro que prima pela sua potência o fator nossa o fator principal dele não é a potência em si mas é o equilíbrio desde o tamanho do peso da suspensão a suspensão ativa da suspensão independente nas quatro rodas e também a potência dele né porque assim 175 cavalos não é nem um foguete mas num carrinho tão pequeno desse aqui tão compacto tão enxuto faz uma diferença assim dá uma relação peso-potência muito boa e como ele é um carro que tem um um centro de gravidade muito baixo ele sempre foi muito legal de pilotar os pilotos que corriam na Europa adoravam pilotar ele nas categorias que ele estava que ele poderia ser inserido e foi um sucesso até hoje tem bastante corrida com 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 2002 eu inclusive pesquisando pra gravar esse vídeo aqui eu falei cara preciso gravar o vídeo preciso lembrar algumas coisinhas dele tem um carro no Brasil sendo vendido ou pelo menos tinha na época quando a matéria foi inscrita tem um carro no Brasil sendo vendido por 75 mil reais ele é de uma linhagem de uma linha de produção mais restrita ainda foram feitas mil foram feitas só 700 e tantas cópias vamos terminar a corrida aqui então a gente está com preço mais salgado que o normal ainda mais é um carro espetacular que se eu tivesse dinheiro meu amigo eu tinha um desse na minha garagem com toda a certeza queridos foi um vídeo totalmente não planejado não preparado eu já sou muito ruim ainda mais quando eu pego o carro e vou pra pista sem treinar sem nada mas é porque eu adoro esse carro aqui eu adoro essa pista Crystal Palace tem um lugarzinho especial no meu coração porque é uma daquelas memórias da infância que a gente tem de estar ali num quarto escuro jogando joguinhos de corrida a noite inteira tentando manter um carrinho na pista eu na época não jogava tanto o GPL eu jogava mais o Grand Prix 2 e o Grand Prix 3 depois joguei muito o GT4 também porque o GPL sempre pra mim foi muito difícil ainda mais que o meu volante que era um Mad Cax não era tão bom assim não tinha tanta precisão e esse carro cara é um dos carros mais espetaculares na minha opinião do século XX e um dia quem sabe eu consiga dar uma voltinha e eu acho alguém por aí pra me deixar dar uma voltinha nessa belezinha eu vou deixar o link pros dois na descrição do vídeo vou deixar o link pros dois na descrição desse vídeo aqui se você gosta desse tipo de conteúdo desse tipo de carro desse tipo de pista para tudo que você está fazendo e vai e vai vai brincar vai se divertir vai voltar no tempo com essas duas maravilhas aqui os dois são contemporâneos a pista de 1969 o carro começou a ser desenvolvido no final dos anos 60 e foi lançado no comecinho dos anos 70 então tudo está combinando aqui Crystal Palace BMW 2002 duas coisas maravilhosas para você se divertir beleza então é isso aí pessoal a gente se vê nos próximos vídeos falou tchau tchau tchau